1h37, mas como o nosso pessoal aqui tá pontual, né? Todo dia tá entrando 1h37, isso que se chama organização e competência, né? Uma tarde maravilhosa pra todo mundo, estamos aqui ao vivo, mais uma semana que começa na companhia de vocês. Isso muito nos alegra, nos agrada e nos dá esperança de cada dia fazermos um pouco melhor, né? E ó gente, não esquece que você pode acompanhar na plataforma do Tela 2, tá? Do Tela 2, você assiste toda a programação nossa aqui do SBT e a Hora da Verdade, claro, você tem como assistir a Hora da Verdade, inclusive no Facebook, o pessoal já pode entrar no Facebook, eu adoro isso gente, eu fico olhando aqui ó, O pessoal entra, eu vejo gente literalmente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né? Já tô até esperando o dia que eu chegar em alguma cidade longínqua e alguém falar, você não é aquele esforçado apresentador? Então eu quero agradecer a todos os meus amigos, né? Que se tornam amigos nossos das redes sociais, muito obrigado aí por nos acompanhar, tá? Porque aqui você já sabe, nós somos o espaço, o canal pra você aí de casa, que não tá sendo respeitado pelos seus direitos, as autoridades fazem de conta que não te ouvem mais, aqui a coisa funciona, aqui nós trabalhamos com a lei e não temos medo de dar a nossa opinião e dar espaço pra sua opinião. Essa é a Hora da Verdade no SBT, o seu canal aqui onde você e sua família estão tranquilos, pode ligar e assistir que não vai ter susto, né? Mas susto, quem teve foi a Jaqueline do bairro Eldorado. Fez o curso e cadê o certificado? Vamos ver? Bom, Jean, o certificado da conclusão aí de um curso é muito importante quando a gente vai aí em busca no mercado de trabalho de uma oportunidade, né? Mas, infelizmente, a Jaqueline, ela já está empregada, mas ela concluiu o ensino médio e até agora, mais de um ano, nada do certificado, Jaqueline? Nada do certificado, já fui na escola, eles sempre ficam enrolando, entendeu? Pra falar, eles não dão uma justificativa. Sempre estão enrolando, enrolando, e eu preciso. Faz anos e seis meses que eu tô esperando o certificado. E eles não dão resposta, não falam nada, entendeu? Aí fica meio complicado, porque se um dia a gente precisar fazer um curso, se um dia perder o emprego, ter que arrumar outro, precisa. E foi a conclusão do ensino médio, que é super importante, né? Super importante. Eu fiz em quatro meses, entendeu? Eles falaram assim que 180 dias úteis e ia chegar o certificado. Mas sempre quando eu ia lá na escola, se falava, dava sempre um outro prazo, entendeu? Eu falava que tava no prazo ainda, sendo que não, entendeu? Aí eu acho meio complicado, né? Porque se é uma escola, tem que ter, como é que se diz? Compromisso. Isso, compromisso com a pessoa. Não foi assim, de graça, foi pago. E pra você, claro, você tem o sonho de fazer outros cursos, né? Sim, com certeza. Um dia mais pra frente, queria fazer algum curso, entendeu? E tudo precisa. E quais os prazos que eles deram pra você? 180 dias úteis. Isso foi o primeiro prazo? Primeiro prazo. Depois, ficou enrolando, enrolando, enrolando. E não falava mais nada, entendeu? Aí eu comecei a falar umas coisas no WhatsApp, perguntar, colocar sobre a parede, mas mesmo assim, eles não falavam nada. Nada, nada. Nem sim, nem não. E nas redes sociais da escola tem várias reclamações? Sim, várias reclamações de outras pessoas, de outras cidades, outras cidades também, entendeu? Com o mesmo problema? Com o mesmo problema. O certificado não tá chegando de ninguém. Com certeza você espera que esse caso seja resolvido, né? Sim, com certeza. Eu quero o meu certificado. É preciso dele, né? Que se um dia eu for fazer alguma faculdade, algum curso, eu preciso estar com ele na mão. Tá ok, Jaqueline. Obrigada. Bom, Jean, e agora, né? O que a Jaqueline precisa fazer pra conseguir finalmente esse tão suado certificado? Bom, tô aqui sentado, quase dormindo, esperando, esperando, né? Vamos ver, negócio seguinte, negócio é o seguinte, não dá pra acreditar a falta de responsabilidade desta empresa. Quem tem que dar educação dando um péssimo exemplo de honestidade, cumprimento da lei, da ordem? Meu Deus, em casa de ferreiro, espeto de pau, porque uma escola que tem que dar a base da educação, a base da moralidade, fazer um papel desse, é quase que inacreditável que os proprietários, diretores dessa escola não tenham esse bom senso. Mas veja bem, veja bem, veja bem, eu estou, vocês já sabem a nossa forma de agir. O nosso objetivo aqui na Hora da Verdade é resolver o seu problema. Nosso objetivo é esclarecer as suas dúvidas e cobrar o que é certo. Nós não dependemos da tragédia alheia pra termos audiência, não precisamos disso. O que nós queremos é atender você, é auxiliar você à parte mais fraca. Veja só, essa empresa, que hoje eu não vou nem dar dica do nome, nem dica do nome eu vou dar, minha produção, ainda hoje, vai entrar em contato com a empresa. Produção, mande o link, mande o link, mande o link, pra que eles assistam o que foi dito, pra que eles saibam o que foi dito. E eu estou sentado, vou ficar sentado aqui esperando que eles entreguem esse diploma pra ela até o final dessa semana. Hoje é dia 13, vamos aguardar, 13, 14, 14, né? Hoje é 14, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18. Até, até dia 18, dia 18. Esse é o prazo que nós estamos dando. Põe o relógio aí. Se não tiver sido entregue, eu vou dizer exatamente aqui quem é essa empresa, tá certo? Vocês se lembram uma vez que uma agência começou a tratar mal os consumidores de empresa imprudente, que eu chamei a me esforçar da produtora Sibeli com a agenda, e nós colocamos aqui que eu ia lá participar do próximo evento deles? Então, eu vou colocar no ar aqui o nome dessa empresa, sem contar as denúncias que nós vamos fazer, eu vou encaminhar uma denúncia ao Ministério Público Federal, e ao Conselho Nacional de Educação, e ao Ministério da Educação. Eu não estou ameaçando, eu só estou explicando e dizendo o que nós vamos fazer. E se tiver mais vítimas, Jaqueline, manda para nós. Então, combinado? Sibeli, põe na agenda aí. Põe na agenda. Não, vem aqui, Sibeli. Vem cá com a agenda. Vem cá, vem cá, vem põe na agenda aqui. Vem cá, vem cá. Pessoal, ouvir aí. Põe aí. Dia 18, sexta-feira. Anota aí. 18, sexta-feira. 18, sexta-feira é o prazo para a empresa, tá? Se não, segunda-feira, pão vai comer aqui. Não tem medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Vai para o Ministério Público, Conselho Nacional de Educação e Ministério da Educação. Nós vamos limpar do mapa. E se cumprir a obrigação, eu não vou dar bola azul, não. Só fez o que a lei manda, tá certo? Só fez o que a lei manda. Agora, vamos para até uma segunda parte aqui. Fique imaginando. Isso é Jaqueline. Olha o que está causando na vida dela. E se o emprego dela estivesse em jogo? Vamos imaginar que a empresa que ela trabalha tivesse dito o seguinte. Olha, a partir do ano que vem, só se tiver o segundo grau completo. E aí, ela ia perder o emprego. Será que essa empresa tem um gato para puxar para o rabo, para poder indenizar ela depois? Porque o dano moral já existe, que é o sofrimento e angústia. O dano material, que é a multa contratual, que tem que ter uma multa, também já existe. Agora, eu quero saber os demais prejuízos. Como ela tem outras pessoas nessa situação? Será? Agora é a hora. Vamos lá. Será? Porque o papel custa uma micharia. Se ele não tiver dinheiro para imprimir o diploma dela, pode deixar que eu mando uma resma de papel lá para ele. Mas o meu medo é outro. O meu medo é outro, gente. O meu medo aqui é que essa escola, talvez, não tenha legalidade. Então, eu quero levantar isso com calma. Sibela, encaminha tudo aqui. Daiana, tudo. Vamos levantar a vida dessa escola. Porque eu quero saber, está cheio de curso fantasma por aí. Por isso que quando anuncia aqui, eu sei que é a escola séria. Nunca tivemos problema com prepara, por exemplo. Nunca, nunca. Mas tem umas redes de escola também, de curso de informática. Aqui, o preto, que eu vou te falar, hein. São freguês nossos também aqui, hein. Santo Deus. Olha, está difícil essa coisa, viu. Bom, vamos para o intervalo? Pode ir para o intervalo já? Vou tomar até uma água depois dessa aqui, porque estou cansado de esperar já o diploma. Vai lá, rapidão. Vai e volta. Vamos lá. Bom, 1h49, eu quero mandar um abraço para a Araçatuba. E quero mandar um abraço na pessoa da minha amiga, dona Leonice. Toda a sua família, né. O Marquinho, o Marcelo, né. O netão, o Bruno, tá. Para as esposas. E agradecer. Eles são donos da fábrica de bola, Jolemar. Aquelas bolas de criança. E eles fizeram uma doação muito bonita para nós. E nós distribuímos bola para a molecada aí no dia das crianças. Então, dona Leonice, um beijo no coração da senhora, de toda a família. Muito obrigado. E a molecada agradece. Tá bom? Vocês viram que aqui eu não faço bonito com o chapéu dos outros, não. Eu divido o chapéu também. Aprendi isso que o tio Raul Gil, tá bom? Bom, agora olhem só o problema da Micaela. A gente fala sempre, compra carro de garagem, tem que tomar cuidado. E quando você não comprou o carro da garagem? Como são as regras? É tudo igual? Tem alguma diferença? Tem algum cuidado a mais? Tem alguma garantia melhor? Vamos ver o caso da Micaela lá da Boa Vista, aqui de Rio Preto. Micaela financiou este carro que comprou no particular. Assinou o contrato de compra e venda e pagou quase o total dos R$ 8.500 cobrados pelo veículo. Mas não deu um mês dirigindo o carro que o motor já começou a dar problema. Faz uns 15 dias que já começou a aparecer o problema no motor. O moço me deu garantia de três meses, só que ele não tá cumprindo a garantia. Mas o motivo pra ela se preocupar em sair nas ruas não é só com o motor, não. O vendedor condicionou a entrega do recibo do veículo se ela terminasse de pagar as parcelas, que nem estão atrasadas ainda. Ele falou, mandou uma mensagem praticamente de ameaça, porque ele bloqueou o documento. Se for guinchado ou preso, só ele pode retirar o veículo. A berçarista tentou, sem sucesso, fazer um acordo com o antigo dono. Agora, ela está sem saber o que vai fazer. Precisa terminar de pagar R$ 2.500 de um veículo, que além de apresentar defeitos, pode estar bloqueado. Eu queria, pelo menos, que ele descontava o restante que a gente tem que dar pra ele. Ou ele levava no mecânico dele, ou a gente levava no nosso e descontava o restante que a gente tem que dar do combinado que a gente tinha conversado com ele. Ô, gente, quem morou na periferia vai lembrar disso. A hora que ligou o motor do carro, nós lembramos todo mundo aqui. Lembra da queixadinha, o biju, que você ia batendo... Ah, quebradinha! Ia batendo aquela... Tá igualzinho o motor desse carro, rapaz. Isso aí não tá... Renatinho, a gente fala, tá fazendo o quê? Não, não tá nem batendo, você já tá capotando já. Ô, Micaela, minha amiga, pelo amor de Deus. Bom, então vamos lá, vamos explicar, vamos ver se a gente consegue salvar a Micaela aí, né? Mas o barco já tá afundado lá, mas vamos ver o que a gente consegue, né? Primeira coisa, tem um ditado, né, que eu ouço sempre, principalmente aqui no Mato Grosso, né? Diz o seguinte... Negócio, negócio ruim, com gente boa, ainda vai. Mas negócio bom, com gente ruim, não presta de jeito nenhum. Então, na hora de fazer um negócio no particular, a gente tem que ver com quem tá mexendo. Eu tenho muito medo, gente, dos anúncios de internet, sabe? Eu tenho muito medo, então tem que ver bem com quem você tá mexendo, porque agora entra o uso daquela palavrinha, né, daquele negocinho que devia se vendesse na farmácia e estourar de vender, que se chama bom senso, né? Bom senso, se vendesse em farmácia, olha aí, estourar. Isso tem faltado muito pras pessoas, bom senso nos negócios, bom senso no trânsito, bom senso em tudo. Porque, veja bem, não há aquela questão dos 90 dias de garantia, não existe, ok? Então, esquece aquelas regras que nós falamos, ensinamos sempre aqui sobre garagem. Não tem nada disso. O que nós temos, Micaela, a relação aí, ela é cível, tá? Nós temos aí o Código Civil, porque o Código Civil vai te dar alguns direitos. Qual é o caso aí em questão? Seria o chamado vício oculto. O que é vício oculto? É quando tem um defeito que não estava aparente, ok? E ele nasceu antes do negócio ser efetivado. Antes! Porque, veja bem, do jeito que está esse carro, eu duvido que na hora que você foi comprar, agora eu estou fazendo uma conclusão sem estar lá. Eu duvido que já estava fazendo esse barulho, porque isso aí está vendendo a queixadinha lá. Se você tivesse ouvido isso aí, qualquer um sabe que esse motor aí não está batendo mais, já está capotando. Qualquer um saberia. E se for um Gol Turbo ainda, 16 válvulas, aí você está no vinagre mesmo. Aí você está no vinagre, né? Então, veja bem, o que tem que ser feito agora? Agora, você tem o direito de desfazer o negócio ou pedir a indenização correspondente ao que você gastou? Pois não, você tem esse direito. Você tem esse direito, tá? Agora, como você deve agir? Anota aí, caneta anotando. Eu sou o tempo da caneta, viu gente? Meu negócio é caneta aí de papel. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, mande uma notificação para ele, mas não a R, gente. Já cansei de falar aqui que a R, cartinha, aquilo lá não vale nada. Ela só serve para o órgão público, tá? Mande um telegrama para ele, um telegrama com comprovante, aviso e cópia de recebimento. Porque o telegrama, gente, você pode passar ele pela internet. E vai voltar na tua casa, dizendo, olha, tal dia, tal telegrama chegou na casa de fulano, com tal mensagem. Você vai dizer o seguinte, fulano, conforme já tinha te dito, esse veículo, o motor está fundido. Eu quero que o senhor me pague a despesa orçada em tanto. Se não fizer, eu vou consertar e vou pedir indenização, certo? Pode sustar o cheque ou sustar o pagamento até que ele resolva a questão? Até pode, até pode. E você até pode deixar de pagar. Mas para você deixar de pagar, nessa notificação, você também tem que dizer, eu vou suspender o pagamento. Então você não pode, por conta própria, já suspender o pagamento, ok? Se você suspender o pagamento, ele também poderá suspender a transferência, ok? Tá? Então você pode agir com o que está na tua mão, que é não terminar o pagamento. Mas para isso tem que comunicar ele via telegrama, dando a chance dele acertar com você. E ele pode também segurar a transferência, porque vai ficar aquela discussão. Se era ou não era. Porque também tem o seguinte, agora vamos passar ao outro lado. Eu não estou dizendo que foi o que aconteceu com a Micaela. Mas imaginemos que a pessoa também não colocou óleo no carro. Por isso, gente, o dia nós gravamos aqui, é uma matéria muito bem feita. Como é que chama aquele mecânico lá mesmo, ô Sibeli? James. James, James, James. O rapaz fala muito bem, ele explicou umas coisas que são importantes. Gente, vai comprar um carro, recebeu o carro, já troca tudo. Troca óleo. Mesmo que lá esteja escrito que o óleo vai vencer dali um mês, dali cinco mil quilômetros. Já troca. Já zera, zera. Troca, tudo bonitinho. Porque, veja bem, o correto agora, Micaela, seria você cumprir os pagamentos, normalmente, e cumprindo o pagamento, ele fazer a transferência, e aí você, então, notificá-lo, fazer o conserto, se ele não fizer o pagamento, e aí você entrar com uma ação de indenização contra ele. Micaela, eu sei que ficou confuso, eu sei que ficou complicado, tá? Então, a Só Procon, põe na tela aí, gente, põe na tela a Só Procon aí, põe para ela anotar, põe aí, ó. Liga lá para a nossa equipa, Dona Eunice, para o Dr. Tales, agenda o horário, você não vai gastar nenhum real, nossa entidade é filantrópica, sem fins lucrativos, nós não fazemos processo judicial, nós vamos te orientar, te auxiliar nas notificações, no seu direito, tá bom? Anota todo mundo aí, tá lá na Eudorado, pertinho ali, ó, ela é da Boa Vista, né? Eudorado é o primeiro caso, né? Mas é pertinho também, tá? Vai lá, a nossa equipe vai terminar de te ajudar, como bem assim fizemos, num caso que mostramos aqui no final de agosto. Lembra o vidro do fogão? Lembra o vidro do fogão quebrado? Vamos lá, relembra aí. Quando a gente compra um produto e aí ele quebra ou apresenta algum tipo de defeito, a gente fica confuso, né, quanto aos nossos direitos, os prazos, e aí começa aquela novela, aquela verdadeira dor de cabeça pra conseguir resolver o problema, né? É o que tá acontecendo aqui na casa da Mayara. Dá só uma olhadinha na situação que ficou o fogão dela no vinho, gente. Logo depois de um certo tempo de uso, aconteceu essa explosão, que no caso eu estava cozinhando na frente do fogão e o meu filho, que tem dois anos e nove meses, estava do meu lado, quando de repente, sem nenhum aviso, nenhum sinal, aconteceu essa explosão. O vidro simplesmente se estilhaçou. Eu fui surpreendida pela resposta da Consul, que ela falou que o feedback dessa perícia foi que havia uma rachadura anterior na mesa de vidro do fogão. Agora eu pergunto como, existe alguma técnica, porque eu não sou habilitada pra responder isso. Perguntei isso pra Consul, nas quais as ligações são gravadas, perguntei se existia uma técnica a qual, como ele poderia garantir que tinha uma rachadura num produto que ele nunca viu. Esse moço não me conhecia, nunca frequentou minha casa, nunca viu esse produto. Eles falaram que realmente não sabiam dizer como ele chegou a esse veredito. E a gente continua com o fogão quebrado em casa, pago e nessas condições. E? Já tem a solução aí? Já tem? Vamos lá? Vamos lá, vamos ver, sabe que eu vou bater o martelo ou não? Vamos ver, vamos ver, vai lá, roda aí. Oi, pessoal, estou aqui pra falar que o fogão chegou, a novela se encerrou, assim espero, né, que não tenha mais defeitos, ó. Chegou, tá inteirinho, instalado, instalado por nós mesmos, que a empresa não instalou. Só veio, deixou esse e retirou o outro. Mas tá aí, problema resolvido, muito obrigada por ter me ajudado. Bate o carimbo aí, gente, mais um caso resolvido. Pode bater o carimbo aí, tá? Eu quero dar bola azul pra empresa, vou explicar por quê. Opa, a Sibela quer estourar tudo aqui em cima, viu? Bola azul aí pra empresa, a Consul. E vou explicar por quê. Porque realmente é um caso de difícil interpretação, mas eles agiram com bom senso. E acreditaram na boa fé da consumidora. Diz de passagem, a Mayara tá de parabéns também, porque ela tirou foto na hora que quebrou, tá? O que mostra que ninguém vai montar um cenário, né? Porque é um vidro quebrado, né, gente? Não tinha testemunho que o vidro quebrou, né? E também ela anotou os protocolos. Quero parabenizar minha produção, especialmente a dona Dayana, que ligou bastante, insistiu muito com a Consul, e a Consul agiu com bom senso. Então, parabéns aí. Obrigado pra Consul ter atendido essa demanda. E tem um zap aí, tem um zap aí, gente? Dá pra colocar mais um rapidão antes de encerrar? Vamos lá, um abraço, um abraço já foi, já mandei os abraços. Não vai dar pro zap hoje? Não vai dar. Não, vai ter abraço no zap. Põe lá, põe lá, põe lá, põe lá, põe lá. Vamos lá. É a Ana Nascimento, manda um beijo pra todos de Planalto. Linda Planalto, passei sexta-feira. Beatriz Martins já manda um beijo pro Arthur. Ele adora ver o seu programa e está assistindo agora. Arthurzinho, manda aí, que lindo. Manda um beijo pra todo mundo aí. Obrigado, gente. A paz de Deus. Muito obrigado e até amanhã. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri